Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni, eu tenho uma Palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos numa série de vídeos sobre os Salmos. Estamos lendo o Salmo de número 36, a partir do versículo 6 até o 12. Presta atenção no que o texto sagrado tem para ensinar para você, para mim, para cada um de nós. O resumo desse capítulo é a malícia humana e a benignidade divina. A diferença entre a maldade do coração do homem e a bondade que existe dentro do coração de Deus. Nós vamos ver, a partir do versículo 6 do Salmo 36, o que o texto sagrado tem para nos dizer a respeito disso. O tema hoje é manancial da vida, manancial da vida. Deus é o manancial da vida. Quando nós falamos de manancial, nós estamos falando de uma fonte a jorrar de vida. Se temos vida, querido, é fruto da graça e da misericórdia de Deus. É porque a graça comum de Deus foi derramada sobre todos os homens. Quando você respira cada fôlego de vida, lembre-se, é a vida de Deus fluindo através de você. Cada fôlego de vida é uma dádiva divina. Até os antigos rabinos, hebreus, os judeus, eles acreditavam que cada suspiro do homem, do ser humano, ele é muito semelhante à expressão do tetragrama chamado Yavé, que é um dos nomes principais de Deus. Nós traduzimos para o português como Jeová ou Iová. E esse tetragrama, que na verdade são quatro consoantes, Y, H, W, H, são apenas quatro consoantes. Quando é falada na linguagem original, que é o hebraico, dá a expressão de um sopro, de um fôlego, de um suspiro humano. E aí os rabinos acreditam que a cada suspiro nosso, a cada fôlego humano do ser humano, na verdade o próprio ser humano, está invocando, chamando o autor da vida, o manancial de vida, que é o nosso Deus. Mesmo que ele não acredite em Deus, ele está invocando o nome do Senhor, porque ele é a criação divina. Ele foi feito a imagem e semelhança de Deus. Por mais que o pecado o infectou, o corrompeu, e deixou essa imagem nebulosa, cinzenta, Deus quer resgatar em Cristo Jesus a imagem e semelhança de Deus, o que os antigos chamavam de Magodei, no ser humano restaurando todas as coisas, a partir de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré. O versículo 6 diz, a tua justiça é como as montanhas de Deus e os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Então nós vemos um Deus que cuida de nós, de um Deus que se relaciona com os seres humanos, que cuida até dos animaizinhos, de todos os seres criados. Todo ser criado por Deus é sustentado pelo poder de Deus, sejam homens ou sejam animais. É Deus quem nos preserva. É Deus que tem a sua justiça como as montanhas, né? A grandiosidade das montanhas. Quem já teve o privilégio de ir na Cordilheira dos Andes, por exemplo, nas montanhas lá da Europa, nos lugares altos, numa cadeia montanhosa. Toda vez que você vai num lugar desse, você consegue enxergar naquela grandeza, naquela coisa linda, a grandeza do nosso Deus, que é justo. Que tem os seus juízos. Os juízos de Deus são os decretos de Deus. Os mandamentos do Senhor, da qual eu e você precisamos obedecer para que tenhamos uma vida preservada, guardada e abençoada pelo nosso Deus. Versículo 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Que você se coloque debaixo do cuidado do Senhor. Aqui a sombra das suas asas, a imagem, é uma galinhazinha colocando debaixo das suas asas seus pintainhos, os seus pintinhos ali, seus filhotinhos, protegendo e guardando dos predadores, daqueles que querem o mal, guardando, assim como uma galinhazinha, né? Ou um outro animal que coloca as suas crias debaixo das suas asas. Assim podemos descansar à sombra da proteção do nosso Deus. Os filhos dos homens se acolhem à sombra das asas do Senhor. Salmo 91 diz, né? Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Onde há acolhimento, né? Nós vemos aqui um Deus que nos acolhe. Um Deus que nos traz para perto, um Deus que cuida de nós e isso revela a benignidade, a bondade desse Deus pessoal que nós amamos e servimos. Versículo 8. Fartam-se da abundância da tua casa os filhos dos homens, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Olha só que coisa linda, a abundância na casa de Deus. Por isso, você precisa vir à comunidade, à igreja, à coinonia, a ter comunhão com os irmãos, porque ali Deus tem abundância, Deus tem bênção, Deus tem favor, Deus tem graça, Deus tem uma palavra que vai ser como uma torrente de água, trazendo as delícias, os presentes de Deus, as dádivas de Deus, concretizando as promessas de Deus na sua vida, através da fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não fique longe da igreja, não fique longe de um local onde você escute a palavra de Deus, onde se pregue, não abobrinha, não filosofias vãs desse mundo, nem psicologia moderna, não, nada disso, ou humanismo, ou apenas frases bonitas, de efeito, não. Onde se pregue a palavra de Deus, onde se prega a palavra de Deus, existe a vida de Deus, há uma torrente de delícias, há uma fonte de vida, a abundância de Deus, da grandeza de Deus, que se revela pela palavra e é derramada sobre os seus filhos, em coinonia, em comunhão, na casa do Senhor, e também nas nossas casas se andamos com Deus. Versículo 9, Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos luz. Então, na medida em que nós nos aproximamos de Jesus, aquele que disse, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, na medida em que nós nos aproximamos de Cristo, caminhamos com Cristo, a luz de Deus brilha sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, as trevas são dissipadas, derrotadas, destruídas, e conseguimos enxergar a vida numa perspectiva luminosa, iluminada, abençoada pelo Senhor. Na tua luz vemos a luz. Quem não tem Jesus não tem luz, anda em trevas, mas quem entrega a sua vida e o seu coração para Jesus é transportado do império das trevas e conduzido pela graça de Deus no poder do Evangelho, na força e na guiança do Espírito Santo ao reino do Filho amado, ao reino de Jesus de Nazaré. Versículo, e aqui o que chama atenção é isso, é manancial de vida, uma fonte a jorrar de alegria, de prazer, de paz, de deleite, você só vai ser satisfeito em Deus, você só vai ter satisfação plena, o que o John Piper chama de hedonismo cristão, a busca pelo prazer, o prazer não do prazer pelo prazer, mas do prazer em Deus, da satisfação com a glória de Deus, vivendo a vontade de Deus e experimentando a bondade de Deus, desfrutando da sua presença abençoadora. Deus é um manancial de vida e esse manancial de vida pode estar brotando dentro de você na medida em que você se aproxima de Deus, se achega a Deus, Deus se deixa descobrir, se revela a você e manifesta o seu poder, a sua graça, a sua unção sobre a tua vida. Versículo 10, continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Duas palavrinhas aqui, benignidade, ou seja, Deus querer o teu bem, Deus fazer aquilo que é bom pra você em Deus, segundo a sua vontade e também a justiça. Quanto mais eu ando na justiça de Deus, nos princípios e valores da palavra de Deus, do reino de Deus, do reino soberano do nosso Deus, mais eu experimento, ao viver a justiça do reino de Deus, a benignidade do Senhor. Um Deus que me quer bem, um Deus que é bondoso comigo, um Deus que é abençoador, como diz Hebreus 11,6, a Bíblia diz, mas importa que pela fé nós agrademos a Deus e aqueles que vivem pela fé devem crer que Deus existe e que Deus é galardoador, ou seja, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Na medida em que nós buscamos a Deus, seremos abençoados pelo próprio Deus, segundo a sua graça. versículo 11, não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios, tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Então, ele termina, o salmista, lembre-se que o tema principal é a malícia do homem, o homem transgressor, o homem que não tem temor de Deus, o homem que escuta a voz do pecado, que lisonjeia com os olhos, que pensa na iniquidade, até na recâmara do seu quarto, da sua intimidade, no seu leito, ele maquina a perversidade, o caminho desse ímpio não é bom e esses obreiros da iniquidade serão destruídos, serão derribados, não conseguirão se levantar pelo seu próprio mal, pela sua própria insolência, pela sua própria soberba. Olha o que a Bíblia diz, a soberba precede a ruína, mas aos humildes está a honra. Seja humilde, seja quebrantado na presença do Senhor, reconheça suas mazelas dificuldades, vivendo uma vida de dependência de Deus, de quebrantamento, de reconhecimento de erros e falhas e da total dependência e rendição ao Senhor. E você vai ver o que Deus fará na sua vida. Se creres, verás a glória de Deus operando e agindo em você. Então, Salmo 36 nós separamos em duas partes. Hoje nós falamos sobre o manancial de vida e ontem nós falamos sobre a malícia humana e benignidade divina. Em duas partes do Salmo 36 inteiro, são 12 versículos para abençoar a sua vida e o seu coração. No dia seguinte, nós vamos estar falando sobre o Salmo 37. Continue conosco, conectado, ouvindo uma palavra do coração de Deus para você. se você quiser nos conhecer, quero deixar um convite nesse domingo, às 9 horas da manhã. E às 19 horas, teremos um preletor de fora, o pastor Irã Góes, que vai estar ministrando sobre anjos, demônios e satanás, sobre o mundo espiritual. É um seminário sobre o mundo espiritual, o mundo angelical. Como é que funciona? Como é que eles agem? Então, vem estar conosco na rua Doutor Camargo, 4555, aqui no centro de Moarama, Paraná. Se você sentir no seu coração o desejo de semear e ofertar nesse ministério, aqui debaixo tem todas as informações, contribui, se levante como um cooperador fiel na obra linda que Deus está fazendo. Um abração, beijão do pastor Giovanni, Deus nos abençoe, a graça e a paz de Jesus venham sobre você, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Nosso site, casanarocha.com, ali você pode assistir os nossos cultos online, tem todas as informações, artigos, áudios, vídeos, cursos online, também todas as informações, para que você possa contribuir com esse ministério e essa casa pastoral. Em nome de Jesus, amém e amém.